Você tem dores nas costas com frequência? Sabe que isso pode ser lombalgia? Uma doença que atinge costas, joelhos e quadril? Vamos entender melhor na reportagem. Dor nas costas parece até uma dor universal. Quase todo mundo já sentiu alguma dorzinha ou desconforto, seja na cervical, lombar, ciático ou até no pescoço. E essas dores, quando persistentes, podem ser sinal de lombalgia. A lombalgia é uma patologia que afeta principalmente a região da coluna na região lombar. Então vai pegar ali as últimas 5 a 7 vértebras que a gente tem ali na região lombar. É muito comum de afetar principalmente pacientes jovens, por um mecanismo às vezes de sobrecarga, ou pacientes idosos devido a um desgaste ou até mesmo uma alteração degenerativa pela idade. Os fatores de pacientes jovens de levar a lombalgia é atividade física extenuante ou às vezes pegar um peso de forma incorreta. O tipo de trabalho interfere também nessa patologia. Em pacientes mais idosos, a degeneração, como a osteoporose, pode ocorrer essas dores lombares, como uma hernia de disco ou até mesmo um deslocamento da vértebra, que pode ocorrer por uma fraqueza de tendões e ligamentos ali na região. A dor que não passa é um sintoma, pois ter dores na coluna de 2, 3 dias é normal. Mas quando esse incômodo persiste, é hora de procurar uma ajuda médica, sem fazer o uso de automedicação. Normalmente o paciente evolui com dores locais na coluna, pode irradiar para a região posterior do bumbum, é muito comum, chegando até na sola do pé. Então às vezes o paciente vem e fala, dói atrás do meu joelho, dói atrás da minha panturrilha. Isso está relacionado com a parte lombar. Então a gente sempre investiga tanto a região lombar quanto a região onde o paciente reclama da dor. Porque a gente tem os dermatomos, que são ali como se fossem uns fiozinhos que a gente tem na coluna, aquele que vai dar a sensibilidade da região ali onde está reclamando da dor. Então é bem comum do paciente reclamar nesses dois pontos, que é o quê? Essa dor irradiada para a região das pernas, principalmente quando é na região lombar. Quando é a região mais superior, irradia às vezes para braço, mão. Essa dor pode ser tratada a partir do diagnóstico profissional, com atividades físicas para fortalecer os ossos, junto com repositores de cartilagem e também com procedimentos minimamente invasivos. A dor pode ser tratada da seguinte forma, a partir do diagnóstico feito com o exame físico e uma ressonância, que é o padrão ouro, a gente pode tratá-la de diversas formas, como fazendo um fortalecimento com academia, pilates, uma hidroginástica, suplementando com medicações repositores de cartilagem para reduzir as dores ali. E no último passo a gente pode pensar em procedimentos minimamente invasivos, que são o quê? Infiltrações e medicações para bloquear nervo, eu vou bloquear ali a articulação, vou fazer uma nutrição daquela cartilagem que pode estar lesionada e eu vou conseguir fazer esse paciente reestabelecer e encaminhar para um fortalecimento. Então o tratamento hoje em dia é muito amplo e normalmente é feito em conjunto. Então a gente nunca trata de forma isolada. Então hoje em dia a gente tem técnicas para evitar o paciente levar a ter que fazer uma cirurgia futuramente. E claro que dá para prevenir a lombalgia, ter os cuidados básicos de fazer atividades físicas para fortalecer a lombar, cuidar com os pesos em excesso no dia a dia e também manter aquela vida mais saudável.